O Brasil inteiro conhece e já cantou essa toada. O que é um pôr garantido é vermelho. Eu quero ouvir a galera mais uma vez. A cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz, vermelho, 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 vermelho. A cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz, vermelho, 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 vermelho. O velho comunista se aliançou, a ruta do rubor do meu amor, vermelho, 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 vermelho. Tudo é garantido após a ruta, tudo é garantido após o sol, vermelho, 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 vermelho. A cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz Uma hora e cinquenta minutos de apresentação do Boi Garantido nessa primeira noite A cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz Vermelho, vermelhas, vermelhos que o vermelhante vermelhão O velho comunista se aliançou ao rumo do humor do meu amor O brilho do meu canto tem o toque, tem o toque, tem o som da minha voz O Brasil canta! Meu coração é vermelho, rei, rei, rei De vermelho, rilho, coração, rei, rei Só pra você, ó. Tá lindo demais e vai continuar lindo.